Olá, noveleiros! Aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer essa semana, de 28 de outubro a 2 de novembro na novela Volta por Cima. Segunda-feira, dia 28. A Violeta e o Osmar voltam para casa antes do previsto, e o Jô fica com medo que a Joyce seja flagrada dentro da casa. Ele manda ela se esconder, porém na correria, um brinco seu cai no chão do quarto do Osmar e da Violeta. Já o Moreira sugere que ele e a Doralice ajudem o Chico e a Madalena a reatar o namoro, já que ele tem certeza que o namoro de tanto tempo, desde quando eles eram bem jovens, não pode terminar assim tão fácil. Enquanto isso, o Chico fica revoltado e confronta a Madalena sobre o seu relacionamento com o Jão, porém o moço interfere e diz que eles são livres, já que tanto a Madalena quanto ele terminaram seus relacionamentos antes de começar a namorar. E mesmo depois dessa discussão, quando Chico vai embora, o casal consegue relaxar e curtir o momento juntinhos. Mais tarde, o cara de pau do Chico diz para Rochelle que queria continuar com ela e com a Madalena, deixando a moça furiosa. Logo depois, o Rick se desespera com as fotos que a Rosana aprovou para a campanha, e para seu maior desespero, as fotos já estão nos ônibus da aviação. Quando o Edson vê a foto da sua esposa com aquelas roupas, fica furioso e impede que o veículo saia da garagem. Em seguida, o Lucas pede para Cida namorar com Sidney. O menino diz que gosta muito dele e tem certeza que a mãe seria feliz com o colega de trabalho. Já a Violeta encontra o brinco da Joyce caído no chão do quarto e fica desconfiada. Mesmo depois do susto de ser pega em flagrante, a Joyce não desiste. Ela pega o carro do Sebastian sem pedir permissão, para ir atrás de Osmar. Quando o mordomo percebe que seu carro sumiu, ele entra em desespero. E no final, a Joyce consegue chegar no restaurante e encontra o Osmar. Terça-feira, dia 29. O Osmar fica muito surpreso e emocionado ao ver a Joyce, enquanto Jô disfarça e finge não conhecer a patroa do seu irmão. Os dois começam a conversar e a relembrar o passado, onde eram muito apaixonados, porém foram impedidos de ficar juntos. Enquanto isso, John consegue convencer o Edson a liberar o ônibus com a imagem da campanha para fazer a rota, dizendo que um carro a menos iria atrapalhar toda a rota do dia. Mais tarde, já na mansão, o Osmar não consegue esquecer a Joyce, enquanto a Violeta continua fazendo seus negócios ilegais com os contraventores. Em seguida, depois de discutir com a Rosana por causa das fotos, o Edson acaba mostrando para o Jão o último vídeo do Lindomar, aquele vídeo que o pai da Madalena comenta sobre o bilhete da loteria ter o mesmo número da sua matrícula na empresa. Logo depois, a Cida e o Sidney finalmente se acertam e se beijam. Já o Chico, que não cansa de ser um sem noção, culpa o padre pelo fim de seu noivado, dizendo que foi ele quem influenciou a Madalena. Na sequência, a Tati vai procurar pelo tio na mansão, e a Violeta faz um esforço e finge gostar da presença da moça, dizendo que ela é sempre bem-vinda na casa. No final, o Jão mostra o vídeo do Lindomar para Madalena, que fica surpresa, e pergunta onde será que está esse bilhete comprado pelo pai. Quarta-feira, dia 30. A Doralice se emociona ao ver o último vídeo que o Lindomar fez na empresa, enquanto Jão e a Madalena vão conversar com a Tereza, para ver se o Jaime sabe onde o pai pode ter colocado o bilhete que eles compraram naquele dia. Porém, o amigo da onça mente para a vizinha, e diz que não tem ideia de onde o bilhete possa estar. Enquanto isso, o Osmar, sentindo culpa pela situação da irmã e das sobrinhas, compra todas as roupas de ginástica que a Tati levou para a academia, e não conseguiu vender. Em seguida, a Doralice e a Madalena, mesmo emocionadas, decidem revirar todos os pertences do Lindomar à procura do bilhete, porém lógico que não acham nada. Mais tarde, a Rosana tenta fazer as pazes com o Edson, que está muito bravo com a esposa, porém ela argumenta que no final, as fotos que ela escolheu com as roupas coladas e decotadas ficaram muito mais bonitas, do que com as roupas que o marido havia escolhido, porém o dono da aviação não perdoa a mulher. Logo depois, o Jaime vai até a mansão da Violeta, para receber o dinheiro que o Osmar ficou de pagar para ele, por mentir para o Jão e a Madalena sobre o bilhete. No final, a Madalena querendo saber se o tio viu o bilhete, também vai à casa da Violeta, e o Jaime fica desesperado em encontrar com ela. Quinta-feira, dia 31. A Violeta não gosta dos comentários da Madalena sobre o Osmar. Enquanto o tio orienta o Jaime a agir com naturalidade diante da sua sobrinha, como se estivesse fazendo uma visita normal entre amigos. Enquanto isso, a Tati pede para o Jão conversar com a irmã, sobre aceitar o dinheiro do tio, para tirar elas do sufoco. Porém, quando vê o Dina a lanchonete da Neuza, a menina fica em choque achando que é o personagem por quem é apaixonada, e acaba desmaiando. Já Nando tenta convencer o Edson a perdoar a Rosana, dizendo para o pai que ele sabe como ela é, e que ela só queria parecer mais bonita na campanha da empresa. Mais tarde, a Joyce vê a Rochelle com Sebastian, e acha bom que o amigo esteja namorando, já Silvia convida o Gigi para viajar com ela, que fica todo feliz, e lógico que aceita na hora. Em seguida, a Cida encontra com a Cacá, que comenta sobre o Jão, porém a amiga da Madalena pede que ela não se aproxime mais do rapaz. No final, a moça faz exatamente o contrário, e vai até a casa do bonitão, porém quando chega, dá de cara com a Madalena. Sexta-feira, dia 1. A Cacá deixa a casa do Jão arrasada, depois de ter visto a sua rival toda feliz com o seu ex-namorado. Já o Chico, depois da chantagem da Rochelle, fica aliviado ao saber que ela não conseguiu falar com a Madalena. Mais tarde, a Tati conta para o Lucas que viu o Jim, e em seguida vai conversar com o rapaz, que não entende o comportamento da moça com ele. Enquanto isso na mansão, a Violeta se preocupa com os negócios que não estão indo muito bem. Enquanto Jô estranha o estado deplorável da Cacá, que decide contar para o colega de trabalho sobre a sua paixão pelo Jão, e que foi trocada pela Madalena. Logo em seguida, o Chico acaba cedendo chantagem da Rochelle, e confirma para o pai estar namorando firme com a moça. No final, o Jô querendo se vingar, achando que o Jão usou a sua amiga, jogou fora, manda seus capangas darem uma surra no fiscal, ele é atacado na rua e apanha muito. Sábado, dia 2. A Madalena e o Jaime levam o Jão para o hospital, para ver se ele não quebrou nada. Enquanto isso, a Tati pensa em seguir o Jim, para descobrir quem é o rapaz de verdade. Já a Rochelle, com toda arrogância, conta para a Madalena que está namorando o Chico. Mais tarde, o Osmar e a Joyce pensam no outro, e a Violeta, percebendo a distração do namorado, pede que ele assine os documentos. O tio da Madalena, que é um lesado, assina tudo sem ler. Depois de um tempo, ele descobre que todo o dinheiro que ele recebeu do bilhete premiado do cunhado, sumiu da sua conta. Logo depois, a Doralice, se sentindo melhor, começa a trabalhar no barracão da bate-bola como costureira. Em seguida, o Jão e a Madalena procuram por resultados dos prêmios com a matrícula do Lindomar, e acabam achando exatamente na data em que o pai da moça morreu. Depois de ouvir o que o filho falou, o Edson decide perdoar a Rosana, e os dois fazem as pazes. No final, o Jão juntando as peças, começa a suspeitar que o Osmar tenha roubado o bilhete premiado do Lindomar, e ficado com o dinheiro da família da Madalena. Deixe nos comentários quem você acha que é pior nessa história do bilhete, o Osmar, o Jaime ou a Violeta. E não esqueça de me contar de qual cidade você assiste. E lembre-se, para ficar por dentro de todos os capítulos, inscreva-se no canal. Obrigada por me assistir. Fiquem com Deus e até a próxima!